Música Muito bem galera, estamos aqui de volta com o Planet Corsa aqui no canal Nem lembro qual foi o último dia que eu gravei um vídeo aqui da nossa série do modo carreira Mas aqui estamos de volta E vou fazer o seguinte gente, no último episódio eu falei que a gente ia dar uma olhadinha Nossa, eu nem consigo abrir mais Cadê o nosso monólito? Nem consigo abrir mais Gente, acabei de descobrir isso Viu? Troquei aqui pro Capitão Tétano e agora não consigo mais abrir o nosso parque no monólito Agora a gente vai ter que fazer isso daqui mesmo, tá? Que é o Angra dos Piratas Que é o terceiro e último desafio aqui da parte dos piratas Então primeiramente, quem ainda não está assistindo e acompanhando a nossa série aqui no canal Corre aí na playlist que vai aparecer pra vocês aí, tá? Vão lá, assistam todos os outros episódios Que eu não lembro qual que é esse Eu acho que é o sétimo episódio Corram lá, tá? E assistam todos Tá saindo vídeo de Planet Corsa todo dia aqui no canal, tá gente? Tem Rolio Corsa e Tycoon World também Tem The Sims 4 Então não perca seu tempo Corra e se inscreva aí Pra poder ajudar aqui no canal E sempre galera Quem quiser deixar o like pra ajudar É de muito bom grado Então gente, vamos lá Eu acho que esse desafio aqui não estará fácil como o outro estava E olha esse parque como é bonito Eu nunca tinha visto Mas então, aqui está o seguinte Angra dos Piratas Ex-pirata e agora empreendedor Peach Pet Sei lá, Peach Perna de Pau Parece estar em Apuros Com seu parque pirata assolado por dívidas Incompleto e pouco divertido Se pelo menos ele lembrasse Onde terrou o tesouro Estava por aqui Em algum lugar Assuma o leme E vire o jogo Antes que o navio afunde Nossa Quanta Referência aí, né? Mas ok galera Aqui estamos então Com a Angra dos Piratas E eu amei o cenário do parque, viu? Muito bonito Então ok Vamos ver aqui os nossos desafios Quais são? O fácil é alcançar o lucro mensal de 1 mil E coloca esse negócio de alcançar lucro mensal Aí eu estou na merda já Atrair 600 visitantes O médio construiu uma montanha russa Alcançar o lucro mensal de 2 mil E o difícil pagar todos os empréstimos Alcançar o lucro mensal de 4 mil Vamos lá Vamos por fácil Alcançar o lucro mensal de 1 mil E atrair 600 visitantes Vamos dar uma olhada primeiro aqui No que a gente tem aqui no parque Vamos pausar aqui pra ver A entrada é grátis É o que o pessoal mais pensa Essa lixeira está um nojo Ainda bem que Esse brinquedo aqui é grátis Bem que podia ter mais brinquedos Ainda bem que esse brinquedo aqui é grátis Mas de novo, gente Ah não Na verdade isso aqui nem é um brinquedo Isso aqui é um banheiro Me desculpa Vamos ver aqui as contas Então pesquisa Marketing Nada Funcionário Quantos que nós temos? Temos dois Três faxineiros Quatro vendedores Um mecânico Ok, demos uma visão geral aqui então E eu esqueci de ver brinquedos A gente tem algum brinquedo A gente tem brinquedo, não tem? Tem que vir aqui Tem uma montanha-russa incompleta É isso mesmo? Ou o nome dela que é incomplete? Não, ela está incompleta mesmo Então a gente vai ter que fazer Essa montanha-russa aqui Que é o próximo desafio O parque está Completamente assim Sem nada praticamente Tem um cenário muito lindo Com Olha essa aqui, gente Que legal Deixa eu dar o play aqui já Que a gente vai colocar Nosso primeiro brinquedo Olha, esse aqui ficou muito legal Muito bem feito mesmo Então, ok A entrada é aqui O pessoal passa por essa partezinha aqui E aqui já é o parque A gente pode colocar um brinquedo aqui, olha Que pode ser o carrossel Porque o carrossel tem em todo o parque Carrossel é pra crianças E eu acho que o carrossel tem que ficar aqui Então vamos deixar Testando aqui Colocar a entrada Pode ser aqui A saída Não vai estragar ali, hein Mas ok Vou ter que tirar um pedacinho aqui Uma paredinha aqui, ó E Vamos colocar a entrada E ok Fiz uma maracutaia todinha aqui no carrossel Acho que essa fila vai ficar pequena Talvez, né Não sei Mas Vamos deixar ali Vem um outro brinquedo Pra colocar aqui também Que caiba Será que esse daqui cabe? A gente arranja o jeito Vai caber sim Deixar um pouquinho então O pessoal lotado aqui Eu adoro essa vozinha no fundo Enquanto você tá tentando colocar o brinquedo E agora tentar colocar uma fila aqui Poxa, que não estrague isso daqui, né Mas agora eu já estraguei, eu acho Meu Deus, que musiquinhas Vamos lá então Vou colocar a fila aqui, ó Nossa, por que que eu tô indo aqui? A entrada pode ser Aqui A saída a gente deixa aqui Ok, então gente Coloquei a entrada e a saída aqui, ó Até que não ficou tão ruim assim não Então já tem dois brinquedos aqui Eita Já tem dois brinquedos aqui E a música dos dois juntos Não tá dando certo Pra galera poder brincar Bastante aqui em cima E legal que tinha mais espaço aqui, né E eu não vi isso Gente, eu não tô entendendo muito bem O mapa do jogo não Me ajudem aqui, por favor Aonde que é o limite aqui Que eu não sei Ah, o limite é aqui, olha E eu me perdendo lá Ah, a entrada é aqui Tá bom Estava confundindo ali Tem bastante espaço aqui em cima E eu Amontoando tudinho aqui Mas ok, ficou legal ali O que a gente pode fazer A gente pode colocar Uma praça de alimentação aqui também Como que tá funcionando aqui 218 visitantes Nosso dinheiro está diminuindo E legal que a ideia aqui Quando a gente for construir Montanha-Russa Vai ser passar por Todo esse cenário aqui, gente Tá Legal Vou ter que fazer um capítulo Só pra isso Mas beleza Tá bem maneiro aqui Vamos ver que a gente consegue Arranjar com a Montanha-Russa Então Vai ficar pra um próximo episódio aí, gente Vamos colocar mais um brinquedo aqui E Nós estamos no parque pirata, né Por que não colocar um barco viki, gente? Eu acho que combina Tem que colocar Vamos girar aqui, então Bom, eu acho que a ideia Era a entrada Ser aqui Mas eu vou colocar aqui Porque eu errei ali, né No No coisa ali A saída vai ficar aqui Colocar o caminho aqui Quase nunca mostro Fazendo caminho, gente Mas é porque Às vezes eu fico quieto Vou fazendo caminho É por isso que eu acabo não mostrando Tá Mas esse aqui Agora eu estou mostrando Pra vocês verem Bom Abrimos aqui Mais um brinquedo Galera Pode vir visitar aqui já Aqui talvez Aqui talvez a praça de alimentação Vamos colocar coisas Pra eles comerem Apesar de que já tem Umas lojinhas aqui, né Gente É o que? Eu acho que é só banheiro, não é? Ó, tem banheiro aqui Caixa eletrônica aqui Nossa, achei muito bem feito Isso daqui, gente E olha eu errando na câmera Aqui E aqui Meu Deus, gente Que dificuldade Mexer na câmera Aqui já tem Lojinhas Então Praça de alimentação Nós não precisamos Nos preocupar E vocês viram Isso daqui Pera aí Deixa eu virar aqui Pra vocês verem Isso aqui E aí já vai virar O mês aqui E a gente vai ver Se a gente precisa Ou não Fazer empréstimo Mexer com Marketing Tudo isso A gente não tem dinheiro Mais pra construir As coisas, né Já gastamos quase tudo Vou acelerar aqui então Pra virar logo O dia ali Pra gente poder ver Rebrando galera Que Quem não viu ainda Corre e assiste Os episódios Que tem aí no canal Tá, gente Pra vocês poderem ver Então, ok Apareceu aqui, ó Menos 824 Tá, então Não tá dando look O que a gente pode fazer? A gente pode aumentar Um pouquinho o preço Carrossel 5 Será que alguém vai reclamar? Vamos ver A galera tá entrando Eu acho que ninguém Vai reclamar, não A gente fica de olho aqui Apesar que tem Um pessoal voltando ali Mas acho que é de outra coisa Essa música aqui Meu Deus Ô, música chata Viu Vou tirar essa música Gente Aqui pode ser 10 Vamos vir aqui E tirar essa música Porque meu Deus Barco Vigo Tá fazendo sucesso Então já vamos aumentar O preço aqui Vamos colocar 5 E a gente pode aumentar O preço também Aqui do Do banheiro não Vou deixar o banheiro De graça mesmo Aqui da Das lojinhas aqui, ó Então pra quem tem dúvida Eu acabo colocando Um real a mais em tudo, tá? Eu falo um real mesmo, gente Nosso objetivo Só pra lembrar aqui São o seguinte Alcançar 600 visitantes A gente tá quase lá Sem nenhuma campanha de marketing Que é bom E O lucro Que é meu A gente tá A gente tá longe Do lucro mesmo, tá? Ó, nosso dinheiro Que tá meio estagnado aqui Então a gente não pode Colocar mais nada Praticamente Cenário Eu acho que tá bom Do cenário Mesmo aqui Não tendo nada A gente aguarda um pouquinho Que a gente já coloca O cenário Ó, esse aqui tá 98% Porque ele roubou Ali em volta dele, né? E esse outro tá 100% Porque roubou Aqui de volta dele também Deixa eu mostrar aqui Pra vocês, gente A simulação desse brinquedo Que eu nunca vi também É, mas tá com Tá testando, gente? Será que eu coloquei Pra testar e eu não tô sabendo? Nossa, eu apertei pra testar E não sabia Então eu nem cheguei a abrir E olha Conseguimos lucro Mas o que eu acho Que a gente pode fazer Já que a gente tá indo pro lucro A gente pode fazer Uma campanha de marketing Pesquisa ainda não Porque a gente tem bastante brinquedo Vamos ver o que tem de pesquisa aqui Brinquedo radical Eu acho que as pesquisas O que é isso, região, gente? A gente pode iniciar Uma campanha de marketing Essas aqui Que eu acho que elas Sempre dão certo Essas duas aqui Vamos tirar a renovação automática Porque Né? A gente não pode ficar também Nossa, o nosso dinheiro, gente Subiu muito Subiu muito Dá pra gente colocar Mais um brinquedo Corre Vamos pegar aqui Eu acho que a gente Tava sem lucro Por causa daquele brinquedo Lá Que a gente não tinha aberto Vamos colocar esse aqui Que esse aqui é sucesso Garantido Ok, colocamos aqui Então, gente Espero que ele dê Muito dinheiro pra gente Tá? Que nós estamos precisando Galera Então já vou aumentar O preço dele aqui Porque a gente não é bobo E nem nada 10 Vamos ver então Vai aparecer já O nosso lucro Provavelmente não vai ser tanto Talvez por causa Da campanha de marketing Mas a gente Olha Já atingimos O objetivo De alcançar 600 visitantes Agora a gente Precisa do nosso lucro Mensal E as filas Estão lotadas Eles vão reclamar Consegui Opa, gente E conseguimos Conseguimos Lucro mensal Do parque De 2014 Conseguimos Eu imaginei Que nós não iríamos Conseguir, tá? Nossa, foi bom Foi bom Foi muito bom Foi muito bom E é o seguinte Já conseguimos Aqui o segundo Ai, aqui Tem construir Montanha-Russa Ai, gente Eu tô doido Pra fazer isso Nesse episódio Vamos fazer isso Nesse episódio Ou eu faço No outro Gente Eu vou fazer No outro Eu vou fazer O próximo episódio Só construir Na montanha-Russa Porque eu não corto Nada Tá bom? Me perdoe se vocês Queriam ver Nesse episódio Gente Mas é Eu lanço Outro amanhã Não tem problema Mas como eu quero Fazer passo a passo Sem excluir nada Vamos deixar Pro próximo episódio Que fica mais fácil Eu vou fazer o seguinte Então Vou encerrar Esse aqui Tá? Muito obrigado Por todos Que assistiram Ai o nosso parque Tá lotando Não sei se isso é bom Porque vai dar merda Muito obrigado Por todo mundo Que assistiu Ai, tá, gente? Não esqueça De deixar o like Pra ajudar A divulgar o vídeo Pra quem tá curioso E no próximo episódio Aqui A gente vai montar Essa montanha-Russa aqui Que é o nosso próximo desafio Tá ok, galera? Não deixe de assistir As outras séries do canal Ai De se inscrever Quem não é inscrito E eu vejo vocês Numa próxima Eu fui